E aí pessoal, muito bom dia, um ótimo domingo aí pra todos, tô aqui na barbearia, domingão aí ó, hoje vou ficar aqui até meio dia, hoje Agora tem domingo, faz um bastante tempo que eu tava trabalhando aí todos os domingos né, dois anos se eu não me engano, nunca foguei no domingo Todos os domingos eu vinha né, mas pra você ver né gente, tudo ó, é eu e mais dois barbeiros que tá trabalhando aqui né, tudo tem seu tempo né gente E graças a Deus chegou o meu tempo de ter domingo que eu posso folgar, e vai chegar uma hora que domingo, nem domingo eu não vou vir mais né Mas agora eu posso ter, se eu não me engano, um domingo vem um né, o outro domingo vem outro, e vai revezando Mas faz dois anos aí que eu não folgava nenhum domingo, beleza? Mas enfim, não é isso que eu quero falar tá gente Deixa eu pegar aqui o tripé É, o que eu quero falar é o seguinte, é sobre um corte tá gente No caso eu já tinha feito já, é, outras consultoria tá gente Mas esse agora, mas esse agora foi o mais caro né, o mais alto que eu fiz Beleza Eu já fiz consultoria né, de 90 reais e de 100 reais Aí, como eu tô estudando bastante nessa área Aí eu peguei, ele sabe uma coisa, eu vou cobrar mais caro E essa pessoa, esse cliente né, ele pagou por essa consultoria tá gente Ele me paga, é, quinhentos e dez reais né gente, quinhentos e dez reais E o que eu tô falando é sobre o visagismo tá É uma área muito boa aí tá gente Que eu tô estudando bastante pra mergulhar mais, procurar entender mais né Fiz um curso online aí, é, sobre o visagismo Deixa eu ligar o ar condicionado aqui Que tá começando a fazer calor né gente Aí como eu tinha feito uns cursos online Aí Eu já tinha concluído os cursos online Aí eu disse, sabe uma coisa, eu vou Começar a cobrar agora 100 reais né No comecinho aí eu tava cobrando 90, 100 reais E agora eu tô cobrando 510 reais tá gente E eu já consegui um cliente já Na área de visagismo Nessa área agora de visagismo que tá bastante em alta E você que é barbeiro, você tem que aproveitar né Que é uma área que tá começando agora E como é uma área que tá começando agora e tá crescendo muito Então tá com escassez né gente, de visagista tá Foi igual na época Antigamente não tinha muito barbeiro Na época que os cortes eram 2 reais Eu me lembro, na época que os cortes eram de 3 a 5 reais Não tinha, se você observar Não tinha muito barbeiro naquela época E era uma época que a galera não fazia degradê né Não ligava com o disfarce Se o disfarce era low fade Se era um mid fade, se era um high fade Simplesmente nessa época aí né Há 10 anos atrás Na época que eu tinha meus 10 anos Tô com 29 anos né Há 19 anos atrás Quando eu tinha meus 10 anos era assim O pessoal só queria cortar o cabelo pra baixar mesmo O cabelo tava muito grande Aí o pessoal ia no salão Aí antigamente não era nem barbearia Era salão né Agora que é barbearia que tá baixando tem alta Aí o pessoal ia só pra baixar o cabelo mesmo Hoje não, hoje o público já tá mais exigente né Toda semana tem cliente que vem cortar cabelo Talvez até com você também Toda semana os clientes vêm cortar cabelo com você Porque o degradê hoje né Faz com que o suma ali o disfarce E faz com que o cliente ele venha mais rápido na barbearia E hoje É Pra antigamente Nossa não, por ser aqui Desculpa aí gente E hoje né Como cresceu muito a área da barbearia A concorrência é muito tá gente A concorrência é muito Aqui minha barbearia é em cima de um mercado né Mais embaixo aqui Tem duas barbearia Tem Pra você ver Tem uma do lado da outra Aqui é a barbearia Do lado do ponto é outra barbearia Pra você ter noção Descendo mais pra esse lado Que eu vi Tem Três barbearia Um Tipo um quartinho Um cara num lugar bem pequenininho E o outro lugar também Dois caras num lugar pequenininho E mais a frente tem um container Tipo uma barraca né Então tem três Tem Indo pra esse lado aqui Que eu tô apontando pra vocês aqui no vídeo Tem três E desse lado aqui tem dois Né Então Só aqui onde eu tô Só aqui onde eu tô Tem cinco barbearia Seis com essa Com a minha Então A opção Dos clientes É Procurar uma barbearia E achar É muito É muito tá De encontrar É muito fácil de encontrar Barbearia Mas antigamente Não tinha tanto Barbearia como hoje É o que tá acontecendo No visagismo Tá O visagismo Começou agora Tá muito em alta Isso Tá gente E a gente E a gente que é barbeira A gente tem que aproveitar As oportunidades As oportunidades Bate aí na porta E É só estudar Beleza E eu tô estudando Bastante né Essa área aí De visagismo Já consegui ter resultados Né gente É Pra você ver Com três clientes Aí né O primeiro cliente Eu fiz 90 reais O segundo cliente Eu fiz 100 reais Já Só aí Com dois clientes Eu fiz 190 Tá O segundo cliente Ele pagou aí 510 reais Beleza Que eu comecei Agora eu tô cobrando 510 Tá E eu tô divulgando Tô estudando Assim que eu tiver Um resultado legal Eu pretendo Lá na frente Eu não vou falar não Mas Eu pretendo aí Fazer Outros cursos Nessa área Do visagismo Beleza E conforme For acontecendo Aí eu trago A novidade aí Pra vocês E a novidade é essa Tá Se você É Tá vendo aí O crescimento aí Do visagismo Né gente Aproveite que tá Como Como a galera Fala aí Tá em hype Né Tá em hype aí Tá Começando agora Tá com escassez Nessa área aí Tem muito Pouco barbeiro É Visagista Tá gente E aproveita E aproveita Essa oportunidade Aí do mercado Pra gente Se destacar Beleza Então é isso aí Qualquer coisa aí Deixa aí nos comentários Que eu vou estar Respondendo vocês Beleza Então bora pra cima Tchau 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 Tchau